Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura de um memorando que confirma São Paulo como cidade-sede do Torneio Mundial de Profissões em 2015. A assinatura deste documento ocorre após a visita da presidenta aos estandes da Olimpíada do Conhecimento, que a cada dois anos reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional do SENAI e do SENAC. ... pela indústria brasileira, que a senhora tanto tem defendido, tanto a indústria como a educação profissional e o governo da senhora tem sido um grande parceiro do SENAI. Muito obrigado pela sua presença. Excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, caro senador, conselheiro emérito da CNI, Armando Monteiro Neto, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, ministro de Estado da Educação, Luiz Mercadante, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, meu caro governador, meu governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, muito obrigado pela sua presença, prefeito eleito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, conselheiro emérito da CNI, Carlos Eduardo e Albano Franco, senhores presidentes das federações de indústria do Brasil aqui presentes e de todo o Brasil, de todos os estados e também um cumprimento especial ao SENAI, na pessoa do Luquez e a toda a diretoria, a todos os colaboradores do SENAI, que trabalharam para que esse evento pudesse estar sendo realizado hoje. Sua presença, presidenta, confere dimensão especial a esta solenilidade, distingue o SENAI, que celebra 70 anos de criação e realça a importância dessa Olimpíada, o maior evento de educação profissional do país e da América. Com visão, discernimento e equilíbrio, V. Exª tem se dedicado a construir o país com que os brasileiros sempre sonharam. Com elevada consciência cidadã, devota sua energia à defesa dos interesses do país e ao desenvolvimento econômico e social. Ao recebê-la, minhas palavras só podem ser de agradecimento pelo empenho e pela determinação com que tem se dedicado ao diálogo entre o governo e a indústria brasileira em favor do pleno desenvolvimento nacional. Senhoras e senhores, senhora presidenta Dilma Rousseff, penso que a melhor maneira de corresponder à confiança que V. Exª demonstra na indústria brasileira é trabalhar com obstinação para superar desafios e contribuir para a construção de uma nação forte e justa na distribuição dos frutos do crescimento econômico. Esta Olimpíada do Conhecimento, por certo, é um bom exemplo da forma como trabalha a indústria brasileira. Com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, essa competição é uma extraordinária demonstração de excelência do ensino ministrado pelo Senai e da capacidade de aprendizagem da juventude brasileira. Agradeço ao meu amigo e companheiro Paulo Skaff, presidente da Fiesp, por todo o apoio e colaboração nesse projeto. Sua grandiosidade decorre igualmente do entusiasmo e engajamento das federações de indústria de todo o país e do decisivo apoio de dezenas de empresas que contribuem com o fornecimento de máquinas, equipamentos e competentes profissionais para a realização desta Olimpíada do Conhecimento. Por sua dimensão, o torneio se tornou um marco na história da educação profissionalizante do Brasil. Pelos resultados que apresenta, nos propicia a oportunidade de demonstrar o quanto temos avançado e o quanto vale a pena continuar investindo no talento e nas potencialidades criativas do trabalhador brasileiro. Senhoras e senhores, excelentíssima senhora presidenta Dilma, os grandes astros e estrelas desta Olimpíada são os alunos do Senai de todo o Brasil, selecionados em torneios estaduais duramente disputados. A esses campeões apresento os meus cumprimentos e os meus agradecimentos por honrarem o Senai e o Brasil. As provas que os alunos irão disputar se fundamentam nas qualificações exigidas pelo mercado de trabalho e no processo de inovação das indústrias, imposto pelas aceleradas transformações tecnológicas que caracterizam o mundo do século XXI. Iniciada nesta manhã, a Olimpíada do Conhecimento reúne mais de 700 competidores do Senai de todo o Brasil em uma disputa que envolve 54 ocupações profissionais. Simultaneamente à Olimpíada, estamos realizando a segunda edição da Orde Skills Américas, competição internacional de formação profissional, com participação de 24 países das Américas e do Caribe. Os vencedores se credenciam para compor a delegação que representará o Brasil no Torneio Internacional de Formação Profissional, o Orde Skills, a se realizar em 2013, em Leipzig, na Alemanha. Devo registrar que a Orde Skills Internacional, organização que promove o torneio mundial, é constituída por 61 países. Dela, ao lado do Brasil, fazem parte das nações mais industrializadas do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, China, Japão, Coreia do Sul, Rússia e outros. Os alunos brasileiros têm brilhado nesses concursos internacionais, confirmando a elevada competitividade dos jovens formados pelo Senai. No último Torneio Internacional de Formação Profissional, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás apenas da Coreia do Sul. E hoje a presidente Dilma nos deu o desafio de, na próxima Olimpíada, ficar em primeiro lugar. Então, o Senai tem que se preparar. Com esses resultados, conquistamos em Londres uma vitória adicional e inédita. fomos eleitos, por unanimidade, para sediar a Orde Skills de 2015, que realizaremos, governador, aqui em São Paulo. Eu agradeço ao presidente Simon da Orde Skills Internacional por essa colaboração. É o reconhecimento internacional por termos construído, em nosso país, com o Senai, com o governo brasileiro, um dos melhores modelos de ensino profissionalizante do mundo. Senhora Presidente Dilma Rousseff, o governo de Vossa Excelência tem contribuído de forma expressiva para o avanço da educação profissionalizante em nosso país. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, lançado em abril do ano passado, no Palácio do Planalto, é uma ação fundamental nessa direção. Esse projeto nós começamos a trabalhar com o ministro Fernando Haddad, com o presidente Armando Monteiro, e depois concluímos com o ministro Mercadante. Com muito orgulho, o Senai consolidou-se como o principal parceiro desse programa, colocando à disposição sua reconhecida tecnologia e suas duas mil escolas distribuídas por todo o território nacional. Em parceria com o governo federal, o Sistema Indústria está implantando o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira. No período de 2012 a 2014, vamos investir R$ 1,9 bilhão para ampliar a base de operação do Senai em inovação tecnológica e ensino profissionalizante. Nesse valor, temos o financiamento de R$ 1,5 bilhão do BNDES. Estaremos construindo 23 institutos de inovação, 38 institutos de tecnologia, 53 centros de formação profissional, além de reformar e ampliar 250 escolas e adquirir 81 unidades móveis. Com esse programa, a indústria praticamente duplica a oferta de vagas oferecidas pelo Senai em todo o país, passando de R$ 2,5 milhões no ano passado para mais de R$ 4 milhões de vagas até 2014. Esse monumental investimento na capacitação de recursos humanos e na geração de absorção de tecnologia tem o objetivo de contribuir decisivamente para ampliar a competitividade da indústria brasileira frente aos concorrentes internacionais. Isso é crucial a qualquer tempo e, muito especialmente, em períodos de crise global como o que vivemos hoje. Temos que estimular a nossa competitividade para fazer frente aos desafios e ampliar a presença dos produtos nacionais no mercado externo e interno. Senhoras e senhores, ao encerrar, reitero a satisfação de ter conosco, nesse momento, prestigiando mais uma das ações da indústria brasileira, a Excelentíssima Senhora Presidente Dilma Rousseff, seus ministros e as autoridades aqui presentes. expressa igualmente o reconhecimento do sistema indústria a todos os colaboradores do Senai pelo empenho, entusiasmo e dedicação com que planejaram, organizaram e realizam essa Olimpíada. Por fim, agradeço aos companheiros Paulo Skaff, presidente da Fiesp, Rafael Luquezzi, diretor-geral do Senai, e a todos os presidentes de federação que contribuíram decisivamente na escolha desses alunos e na preparação desses jovens para a vida e para o Brasil. Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o presidente da CNI e o presidente do WorldSkills para assinarem o Memorando de Entendimento para a Realização da Competição Mundial de Formação Profissional no Brasil em 2015. Com licitação mundial de gun войna, e tenho a situação do manchmal? Para as aulas não. Obrigado. Para uso da palavra, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Meu bom dia a todas e a todos. Eu quero aqui saudar as autoridades presentes. Eu faço saudando a presidenta Dilma Rousseff e o governador-geral do Alckmin. Saudar aqui a família da indústria brasileira, seus colaboradores, os alunos do sistema, seus dirigentes. Eu faço saudando o presidente da CNI, Robson Andrade, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Dizer que eu, assim como cada um de vocês, depois de circular acompanhando a presidenta Dilma Rousseff por essas instalações, visitando essa Olimpíada, me sinto como um brasileiro realizado. Porque esse passeio pode mostrar para todos nós que o Brasil está no rumo certo, presidente. A nossa educação está no rumo, investindo no ensino profissionalizante com muita determinação. A nossa indústria está acreditando no país, cada vez mais competindo em condições de igualdade com o que há de melhor no mundo. Os nossos alunos com confiança no futuro. Vejam a alegria com o que eles receberam, a todos nós, em especial a presidenta Dilma Rousseff. É, portanto, as minhas palavras, no sentido de agradecer ao Senai, que contribui com o seu trabalho, com as suas ações, para que a gente possa ter esse horizonte para o Brasil, cumprimentá-lo porque temos orgulho desse sistema. Esse sistema que vai contribuir, eu estava ouvindo agora há pouco um depoimento junto à presidenta, em breve com quase 4 milhões de alunos. Isso significa 4 milhões de trabalhadores de tempos em tempos, especializados, com emprego, podendo sustentar suas famílias e fazendo do Brasil um país cada vez melhor. Parabéns, presidenta, por sua presença, porque ela valoriza esse momento, valoriza os agentes que estão envolvidos nesse projeto e dá um alento muito especial, principalmente para os alunos, para que eles possam entender que esse é o seu caminho. E quanto à Olimpíada, que vença os melhores. Parabéns a todos. Ouviremos as palavras do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, dizer da alegria de recebê-la no nosso Estado, é sempre para nós uma honra. Os ministros aqui presentes, meu colega, o governador Anastasia, prefeito da capital, Gilberto Kassab, prefeito eleito, Fernando Haddad, Robson Andrade, saudando a toda a equipe da CNI e as federações das indústrias, aqui através do Paulo Skaff. Amigas e amigos, esta Olimpíada é a Olimpíada da inovação, é a Olimpíada do social, da inclusão, é a Olimpíada da economia, é a Olimpíada do desenvolvimento, tudo de bom que a gente pode fazer pelo país. E ficamos muito felizes, Robson Andrade, de saber que São Paulo será a sede da Olimpíada Mundial em 2015. Vamos todos aí suar a camisa para fazer o melhor nesse sentido. Hoje nós vemos, às vezes, quando saímos da rua, pessoas que querem emprego, volto com o bolso cheio de bilhetinho, e muita vaga sobrando. Então, esse bom casamento, da formação profissional, é essencial. Então, educação e formação profissional para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho muito rápido. São Paulo é o maior produtor de cana do mundo. E hoje não tem mais cortador de cana, porque ela é praticamente toda mecanizada. Então, acabou uma profissão. E nós criamos na FATEC de Pompeia, ao lado de Marília, um curso chamado Tecnólogo em Mecânica de Agricultura de Precisão. Um curso que só tem aqui em Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, profissões desaparecem e outras aparecem. O nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, uma Olimpíada como essa é tudo o que o Brasil precisa. E disse bem o prefeito Kassab, quando disse que a presença da presidenta Dilma aqui nesta Olimpíada dá o seu tamanho, a sua importância para o Brasil e para todas as novas gerações. Parabéns. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizer a ele é do meu prazer de estar aqui, cumprimentar o governador de Minas Gerais, o nosso querido Antônio Anastasia, cumprimentar o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, cumprimentar também os ministros que me acompanham, Aloysio Mercadante, da Educação, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral. Queria dirigir um cumprimento especial ao senador Armando Monteiro Neto, ex-presidente da CNI. E foco o meu cumprimento especial a um brasileiro que eu considero que deu uma grande contribuição na parceria entre o governo e a indústria para promover a educação técnica, para promover a inovação e para promover a indústria brasileira, que é o nosso presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Queria cumprimentar o senhor Simón Barclay, presidente da WorldSkills, cumprimentar o senhor Fernando Haddad, prefeito eleito de São Paulo, cumprimentar o senhor Paulo Skaff, presidente da Fiesp, e, por intermédio de quem, cumprimento todos os presidentes das federações das indústrias aqui presentes. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas. Para mim, é uma grande honra, sem dúvida, participar desta sétima edição da Olimpíada do Conhecimento, que já é a maior competição de educação profissional das Américas. E é uma grande honra estar aqui, porque eu acho que são momentos como esses que mostram que o nosso país vem avançando no rumo correto, que é o rumo da educação. Esses 640 estudantes que foram selecionados dos cursos técnicos e profissionalizantes do Senai e do Senac em todo o país, eles evidenciam a importância que nós, sociedade e governo, devemos dar à questão da educação profissional e da capacidade que a educação profissional, tecnológica e técnica tem para o nosso país. O sucesso dessa Olimpíada, ele deve, sem dúvida nenhuma, a esses estudantes talentosos, jovens brasileiros e brasileiras. Mas eu acredito que se deve a uma parceria entre o Senai, o Senac e a CNI. E, por isso, eu queria dar a essas entidades os meus aplausos e os meus parabéns. A certeza da qualidade da formação profissional oferecida pelo Sistema S motivou o governo federal a firmar com o Sistema S a nossa principal e estratégica parceria no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, justamente porque nós reconhecemos essa excelência e que nós procuramos essa parceria. Nós queríamos contar, quando fizemos essa parceria, com a alta tecnologia, a alta qualidade, a alta capacidade de especialização que as escolas do Sistema S estavam evidenciando, porque nós queríamos vencer um desafio. E desafios a gente vence melhor quando vence em conjunto com parceiros. E qual era esse desafio? É dar um passo significativo no que se refere à formação técnica, técnica, tanto no ensino médio brasileiro, quanto na formação de jovens e de trabalhadores. Por isso, esse desafio era chegarmos em 2014 com 8 milhões de vagas em cursos técnicos de nível médio e em cursos de qualificação profissional no Brasil. Passado pouco mais de um ano de lançamento do nosso programa, eu posso afirmar que, graças a essa parceria, o Brasil ganhou, e muito. Nós já oferecemos 2 milhões e 200 mil vagas e 200 mil vagas para jovens e para trabalhadores. Isso dados de outubro, porque já houve uma evolução para novembro, mas eu vou dar os dados fechados em outubro. Hoje nós temos 736 mil jovens cursando o ensino técnico de nível médio. Uma grande parte deles hoje fazem isso com essa parceria com o SENAI e o SENAC, com o Sistema S. Nós temos também outros um milhão e meio de jovens e de trabalhadores que estão fazendo cursos de qualificação, mais de 90% deles no Sistema S. Para não deixar dúvidas sobre a importância dessa parceria, me permitam repetir desses 2 milhões e 200 mil vagas, em torno de 1 milhão e 600 são com o Sistema S. Esses resultados são muito bons e se tornarão cada vez mais expressivos, eu tenho certeza disso. Porque nós também estamos tomando outras medidas, como expandir o acordo de gratuidade que estabelecemos ainda quando o atual prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, era ministro de Educação, que foi o acordo de gratuidade em que, pelo qual nós permitimos que jovens sem recursos para pagar o curso pudessem acessar a ele. E isso do ponto de vista da inclusão social, mas também da capacitação profissional e, portanto, do crescimento econômico, é algo essencial. Essa parceria também vai ser reforçada pelo extraordinário investimento que o Senai está fazendo também com o apoio do governo federal. O BNDES ofertou 1 bilhão, aliás, e 500 mil reais para que o Senai construísse algo que eu considero muito importante, que é a nossa joia da coroa, que são os Centros de Inovação e Tecnologia Industrial, os Institutos de Inovação, as unidades móveis, que, para um país, com a nossa extensão territorial, elas vão fazer uma diferença muito grande, os laboratórios, enfim, melhoria nas escolas, o que eu considero que seja um momento importante na capacitação profissional no Brasil. Agora, uma coisa, para mim, é o mais importante dessa parceria. É a formação de uma nova geração de jovens, tanto no ensino médio, de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, de trabalhadores em cursos de alto nível, mas, e aí eu acho que está a questão essencial, sintonizados com as necessidades da indústria brasileira. Essa sintonia que permite que esses cursos tenham a ver com as necessidades da nossa indústria é que é a característica que eu considero revolucionária neste programa. Portanto, governo e indústria, ao trabalharem juntos para garantir para as nossas empresas mão de obra de qualidade, dar um passo no sentido de assegurar mais competitividade, porque a qualificação, a capacidade de agregar conhecimento à produção é, de fato, o grande diferencial desse século XXI. Por isso, senhoras e senhores, essa sintonia que se faz quando as parcerias são generosas, não se olha para quem ela se dirige, não importa a cor, o gênero, não importa o sobrenome, importa, pura e simplesmente, que nós queiramos transformar as condições de formação da mão de obra no Brasil. Por isso, essa sintonia, ela é estratégica. Eu acredito que nós damos um passo também, porque, a partir dessa edição da Olimpíada, as escolas federais de ensino técnico e tecnológico, elas passam também a participar das exposições, o que é uma excelente notícia, aproximando cada vez mais as escolas técnicas federais do sistema de formação profissional da indústria. Esses 640 jovens que competem nesse torneio, eles são exemplos de criatividade, de persistência, de entusiasmo e a gente nota de paixão pelos estudos e pela diferença em alterar a realidade e mexer com a tecnologia e, de fato, inovar. São jovens que aceitam desafios e que ultrapassam as fronteiras. E nós queremos que o nosso país seja integrado por jovens empreendedores, criadores e, de fato, trabalhadores desse tipo. Eu desejo a todos os participantes dessa sétima edição da Olimpíada do Conhecimento, especialmente aos 680 jovens, muito sucesso e muita boa sorte. Aos que forem selecionados para participar da 42ª edição do WorldSkills em 2013, em Leipzig, na Alemanha, saibam que o Brasil estará torcendo por eles, orgulhosos por seus jovens tão dedicados e talentosos. E torcendo também para que a gente dê mais um passo. E, do segundo lugar, cheguemos ao primeiro. E essa ousadia é uma ousadia sadia, porque uma das características desses jovens, eu tenho certeza, é uma imensa autoestima. E aí, eu queria agradecer aos senhores e dizer, mais uma vez, para o presidente da CNI, presidente da Fiesp, em nome de quem eu estou falando para todos os presidentes de federações e diretores de federações de indústria aqui presentes. Nós somos um país que precisamos da nossa indústria. O nosso país não pode, nem será um país ou de serviços, ou um país só de um setor. Nós somos uma sociedade complexa. E, se nós queremos, de fato, aumentar a nossa taxa de crescimento, se nós queremos, de fato, termos o desafio de chegarmos a ser uma sociedade cada vez mais avançada, nós precisamos da nossa indústria. Tanto dos empregos de qualidade que ela gera, como da capacidade da indústria de gerar inovação, de gerar ciência, aliás, de aproveitar ciência e gerar tecnologia. Mas, sobretudo, também, pelo fato de que a indústria, ela provoca também efeitos muito positivos nos demais setores, tanto na agricultura, como no setor serviços. Aliás, eu acredito sinceramente que nós caminhamos para o mundo em que o conceito de serviço e o conceito de indústria vai se mesclar. Por isso, esse é um momento muito especial e eu agradeço a todos e, mais uma vez, digo da minha honra de estar aqui. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos e está encerrada esta solenidade. Você acompanhou ao vivo de São Paulo a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura do Memorando que confirma São Paulo como cidade-sede do maior torneio mundial de profissões em 2015 WorldSkills. A assinatura deste documento ocorreu após a visita da presidenta aos estandes da Olimpíada do Conhecimento que, a cada dois anos, reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional do Senai e do Senac. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto